Fala galera ligada no Pautas e Táticas, não vamos falar detalhadamente do jogo da Inter apesar da camisa que é só uma homenagem ao clube que também se classificou, mas vamos dar a ênfase pro jogo entre Bayern e City pensei se eu ia vestir a camisa do City, mas pô, tô chateado cara, pra quem não sabe eu também sou torcedor do Bayern então vamos destrinchar o que foi essa eliminação aí do gigante da Baviera e essa classificação de um novo gigante que tá nascendo já há algum tempo e uma hora vai sair andando por aí com uma taça na mão, cara não vai ter jeito, o City um dia vai ser campeão europeu e esse dia pode chegar nesta temporada, beleza? primeiro vamos falar aqui do duelo tático, claro, convidando sempre você que não é inscrito a dar essa moral quando o vídeo acabar claro, se você gostar do conteúdo o Tuchel resolveu trocar o Davis pelo Cancelo na lateral esquerda, manter o Sané aberto pela esquerda o Coman à direita e o Choupo voltou ao time pra ser a referência como vimos o Bayern mais com a bola, era muito mais frequente vermos o City com duas linhas de quatro mas com a posse o time do Guardiola se montava no WM que a gente já conhece, né? o Haaland ficando um pouco mais à frente com o Dugan e o De Bruyne alinhando o Stones ficando na mesma linha do Rodri e aquele trio de defesa com a Cancel à direita, Rubem Dias centralizado e aqui à esquerda e no primeiro tempo aconteceu de tudo menos gol o Bayern tinha na sua principal válvula de escape também seu jogador que mais erra na frente que é o Leroy Sané desperdiçou um contra-ataque incrível mas também finalizou duas vezes com perigo um numa cobrança de falta uma no final da etapa inicial criou uma grande jogada também pro Coman bater de esquerda exigir defesa do goleiro Ederson inclusive esqueçamos a ideia de ter um ponta espetado de cada lado não durou 20 minutos essa ideia e Coman e Sané trocaram de lugar de novo ainda no primeiro tempo e é exemplo do que foi o primeiro jogo o Sané saiu da esquerda, foi pra direita e vice-versa outro fato relevante foi a arbitragem ignorou uma falta clara em cima do Musiala na entrada da área deixou de dar cartão pro Rubem Dias num lance que foi parado por impedimento mas que pela imprudência deveria ter sido punido e se o Bayern teve contra-ataque mesmo tendo mais posse o City também conseguiu ligar um contra-golpe com o Rala o Upamecano era o último homem e cometeu a falta foi expulso, mas o norueguês já estava impedido e o cartão vermelho foi anulado o Bayern também teve sorte, apesar de eu achar que não foi pênalti quando o árbitro marcou a mão de Upamecano que estava com os braços pra trás e a bola desvia no antebraço dele quando ele vira o corpo o Haaland na bola, na marca da Cal, acabou chutando pra fora acho que aí acabou o estoque de sorte que o Bayern teve durante o jogo era o pior momento do Bayern na partida e o pênalti desperdiçado poderia reacender a chama dos bávaros ainda teve uma última chance no primeiro tempo onde o Museala construiu pela esquerda rolou pro Choupo Motting de costas tentar de calcanhar e no rebote o Coman tentar o canto e acertar o próprio Choupo Motting o Bayern não conseguiu fazer valer do seu ímpeto nos primeiros 45 minutos a ideia do Tuchel era ir pro intervalo vencendo mas dadas as circunstâncias do City ter desperdiçado um pênalti o 0x0 já estava no lucro, né? pelo que estava sendo a partida até então no lance do pênalti o Upamecano levou o amarelo a marcação alta do City, né? sobre a defesa bávara ainda forçava os recuos pro Sommer e os fantasmas do primeiro jogo ainda poderiam fazer o zagueiro francês falhar mais uma vez eu teria tirado no intervalo, posto o Davis na esquerda reposicionado o Pavard na zaga e o Cancelo na direita não foi o que o Tuchel fez e se primeiro o Haaland desperdiçou um contra-ataque e não fez o gol, isso já falando do segundo tempo a bola puniu quando o Pavard fez jogada pela direita a bola passou na frente do gol do Ederson e na jogada seguinte o Haaland não desperdiçou mais uma chance que teve e diante do Upamecano que apaga toda a grande temporada que ele vem fazendo com duas atuações desastrosas nessas quartas de final abre o placar pro City e praticamente encerra a eliminatória a partir daí o Bayern tinha pouco mais de meia hora pra fazer o que não fez em quase 150 minutos e com o time desperdiçando as chances que tinha e pecando pelo preciosismo pra finalizar a missão era mesmo impossível era difícil crer que o City deixaria de marcar na Allianz Arena embora eu achasse até palpável acreditar que o Bayern no mínimo venceria o jogo ainda que por um placar insuficiente pra se classificar só os 62 minutos entram Davis e Mané nos lugares de Cancelo e Sané alterações tardias e até aquele momento do jogo inúteis para alterar o resultado de má notícia pro City só a lesão do Akena que vem fazendo temporada incrível e acabou saindo pro lugar do Laporte a gente ainda não sabe a gravidade da lesão com 20 minutos pra terminar e com 70 de atraso porque deveria ter começado jogando entra o Thomas Müller no lugar do Muziala além dele o Théo na vaga do Choupo Motti sai um centroavante e entra outro mas a verdade é que depois do gol o jogo acabou o Bayern não produzia mais nada a torcida murchou completamente o Théo até fez um gol mas estava impedido na origem da jogada e foi anulado e a cereja do bolo foi a entrada do Stanizic no lugar do Pavard aos 77 pra que Thomas Tuchel? aos 82 minutos pênalti convertido por Kimmich que empatou o jogo deu números finais a partida mas e daí né o Bayern paga pela inexplicável troca no comando em um período crucial na temporada claro que não é somente na conta do novo técnico mas um clube tão elogiado por ser um exemplo de gestão deveria saber que o timing pra isso acontecer era péssimo se o vestiário não gostava do Julian Nagelsmann mas as coisas estavam andando em campo era melhor deixar a temporada terminar que estivéssemos exaltando hoje o Manchester City que é um ótimo time que vem crescendo a cada ano mais na competição que parece a cada temporada mais pronto pra erguer o troféu inédito grande objetivo dos donos do clube mas a decisão acaba estourando em quem chamou a responsabilidade pra si a diretoria do Bayern mexendo no que estava bom o City chega a sua terceira semifinal seguida tenta chegar a sua segunda final em 3 anos pela frente terá o atual campeão e ao gosto da última edição o Real Madrid num jogo com muita cara de revanche e agora pros citizens realmente provarem que podem encarar qualquer time do mundo terão de parar o maior clube do mundo enquanto isso na outra semifinal agora sim falando da classificação da Inter de Milão teremos um gigantesco e contra todos os prognósticos Inter e Milão o derby de Milão a missão do Benfica era muito difícil tendo perdido em Portugal por 2x0 acabou empatando por 3x3 na Itália num jogo movimentar em que os portugueses se recusaram a desistir chegou a estar 3x1 pra Inter na partida e eles marcaram 2 gols no finalzinho a gente projetava o confronto das duas grandes forças alternativas na temporada digamos assim o Benfica que fatalmente será campeão português estava invicto na Champions até a derrota pra Inter no jogo de ida das quartas e o Napoli que convenhamos já é campeão italiano mas quiseram os deuses do futebol que tivéssemos um derby de la madonna nessas semifinais então de um lado a reedição da Semi de 2022 e também de 2016 entre Real Madrid e City do outro 20 anos depois da Semi de 2003 mais uma vez Milan e Inter na semifinal da Champions League façam suas apostas e é claro vai ter a análise de todos os jogos da Champions até o final aqui no Pautas e Táticas muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no nosso canal e até a próxima Tchau 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 Tchau